Olá, queridos filhos e filhas, como é bom estar encontrando com vocês no Evangelho do dia de quarta-feira. Eu tenho a certeza que mais uma vez, esta palavra será uma bênção para a sua vida. E obrigado a você que está realizando o pedido de Jesus, ide e pregai o Evangelho, compartilhando esta mensagem para cinco pessoas. Deus, obrigado por você estar me ajudando a espalhar a palavra de Deus. Peçamos o Espírito Santo. Pai, sem o Espírito Santo, nós não podemos mergulhar na grandeza, na força da palavra. Para, ilumina a nossa mente, unge os nossos ouvidos, fala ao nosso coração e dai-nos a posse da tua bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, tem um versículo que é chamado Pequeno Evangelho. E por quê? Porque ele tem o resumo de tudo aquilo de maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. João 3,16 nos diz, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, nós aprendemos que Deus quer que a gente saiba que Ele nos ama. Mas Ele deseja que a gente possa ter esta experiência do seu amor, que se manifesta não simplesmente através de um sentimento, mas através do maior de todos os presentes, que é justamente o seu Filho. Portanto, este versículo, Ele diz, logo no início, E Deus amou tanto o mundo. Em outras palavras, Deus amou tanto você, eu, nós. E esta certeza deve entrar em nosso coração, Lá onde nós estamos precisando deste amor, para que a gente continue com coragem, com esperança. Sim, este amor de Deus é um amor tão forte, que vem através do seu Filho Jesus Cristo. Isto significa, você, eu, nós, podemos trazer Jesus Cristo em nós. Sim, porque o Evangelho está falando para nós. E Deus amou tanto, que deu o seu Filho Jesus. O fruto do amor de Deus em nós é Jesus. E se nós temos Jesus, o deixamos agir, porque nele nós cremos, nós recebemos vida. Isto deve levantar quem está caído por causa dos seus erros. Isto deve dar a coragem para abandonar o pecado. Isto deve trazer a libertação dos vícios, a cura para as enfermidades. Porque quando nós nos abrimos para aceitar o amor de Deus, nós recebemos esta presença de Jesus, que não veio, como disse o Evangelho, para nos condenar, mas que veio para nos salvar, veio para nos tirar de qualquer fundo de poço que talvez a gente esteja vivendo e veio nos devolver a certeza, a certeza de que Deus nos quer com a sua alegria, com a sua paz, com a sua força. Por isso, hoje, eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que renove você com este amor. Eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que este amor seja mais forte do que toda tristeza, do que todo o poder do mal que talvez tenha se manifestado em sua vida. curva a sua cabeça, se você puder, e reze comigo. Senhor Jesus Cristo, todos os dias, que o Espírito Santo recorde o teu amor por mim e com este poder meu coração seja curado de todos os seus medos, mágoas, preocupações, para que eu possa combater o bom combate da fé. Faz-me amar o que tu amas, desejar o que tu desejas e compartilhar teu amor com quem ainda não o experimentou. Amém. Que neste momento você esteja realmente sentindo o fluir deste amor trazendo muitas bênçãos para a sua vida. com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem despertou o seu coração para confiar mais em Deus, deixe um comentário e compartilhe para cinco pessoas. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!